Um arquiteto conseguiu construir em um terreno de apenas 60 metros quadrados uma casa de 150 metros. Foi preciso muito estudo para transformar essa casa que parece pequena por fora em um local bem espaçoso por dentro. E isso pode ser uma tendência. A casa estreita, como o próprio dono a chama, tem apenas 2,70 metros de largura. Mas coube direitinho dentro do sonho e do bolso do sávio. Já que eu tenho conhecimento que veio da minha profissão, eu busquei por alguma alternativa que foi comprar um terreno e fazer uma casa de zero, que é algo que todo arquiteto sonha fazer. A casa fica em um bairro de classe média em Belém. Para ganhar espaço, a construção tem três andares. Os 60 metros quadrados do terreno se transformaram em um imóvel de 150 metros quadrados, com garagem, sala e cozinha integradas e três quartos, sendo uma suíte com sacada. Os quartos ficam nos andares superiores e são interligados por essa escada diferente que tem um degrau para cada pé, inspirada no inventor Santos Dumont. Para ir de um cômodo ao outro, a solução encontrada foram passarelas de estrutura metálica e vidro, que também permitem a passagem de luz natural para dentro do imóvel. A torre de escada possibilita não apenas a questão de eu andar os níveis, então andar, ir para cima no imóvel, mas também me dá um respiro. Então todo o ar quente da casa pode sair e sair pela parte de cima da torre de escada. Eu uso dois exaustores industriais para fazerem essa exaustão. O jardim nos fundos com churrasqueira deu um charme especial à casa estreita. A residência do Sávio é grande se comparada a esta no Maranhão. A casa mais estreita do Brasil tem 90 centímetros e apenas um cômodo. E apesar de apertada, choveu de gente interessada em alugá-la. Hoje as pessoas estão buscando os imóveis compactos, os imóveis mais práticos. Em Varsóvia, capital da Polônia, está a casa mais estreita do mundo. Ela fica no meio de dois prédios e passa despercebida pelos desatentos. São apenas 14 metros quadrados, sendo que a parte mais larga tem 1 metro e 22 centímetros. No restante da casa, são apenas 72 centímetros de largura. Em Portugal, uma casa de apenas 1 metro de largura foi erguida entre duas igrejas. Ela é conhecida como a casa escondida. Este outro imóvel pode ser o mais estreito de Londres, na Inglaterra. A largura de uma ponta a outra é de 1 metro e 80, mas a área total é de 96 metros quadrados, distribuídos por cinco andares. Para esta especialista, as casas estreitas precisam ter atrativos que compensem o pouco espaço. O que é que eles buscam sempre? Praticidade, a parte decorativa e um custo muito menor para se viver. Agora, é importante se preocupar com a iluminação e com a ventilação. Uma casa dessas, o Sérgio não pode entrar. Quanto tem de altura? Não posso deitar na largura da casa. De jeito nenhum. Tem casa de 1 metro, já pensou? Agora, pensa no lado bom, né? Prático. Pouca mobília. E a hora da limpeza. Fácil, hein? Também.